Que se donem os defeitos, eu quero todos os prazeres Que a vida pode me dar, e vai me dar As intenções são claras, ninguém pretende ocultar Cada um assume o que realmente é, Rockingabaré, Rockingabaré, Rockingabaré No começo de um sonho, eles vêm lhe procurar Com gás afiadas, ele vem me torturar